Um criminoso de 25 anos Um criminoso de 25 anos é acusado de roubar e matar essa senhorinha 60 anos de idade O que mais revolta, acredite você de casa É que o assassino, esse rapaz que aparece na tela Foi criado por essa mulher Eva namorou o pai desse rapaz Que por sinal, já confessou o crime Vem pra mim por favor Ele invadiu a casa dessa senhora Pra assaltar A Eva tentou lutar com Claudir Mas antes de ser morta Ela ainda foi abusada sexualmente Me dá imagem da prisão desse homem, por favor É inacreditável esse Brasil Como é que pode uma senhora batalhadora 60 anos de idade Quando vai colher o que plantou a vida inteira Chega um marginal, chega um bandido Coloca tudo por água abaixo Trata essa senhora que deu o melhor Deu de comer pra ele Deu o direcionamento que ele deveria ter Corretamente na vida E ele simplesmente vira as costas e mata essa moça Ah, mas se eu sou político em Brasília Se eu não boto esse cara Até o último dia da vida dele atrás nas grades Põe no ar pro Brasil Uma pessoa que só pensava em fazer o bem O lema da vida de Eva Maria Pereira De 60 anos Era ajudar o próximo Inclusive ela morreu por ser boa Desde que eu nasci Sempre em minha casa foi assim Pessoa chegava e precisava Eva, eu quero Estou precisando de comida Estou precisando de alguma coisa Ela tirava de nós e dava Quando ela veio morar aqui no bairro Ela se apaixonou por um homem Que já tinha uma criança Criança bem pequena E ela morou com esse rapaz E cuidou desse pequeno O tempo passou Ela acabou separando Teve um outro relacionamento Mas sempre tinha contato com esta criança E com o passar dos anos Aquela criança se transformou num homem E ele começou a usar drogas Realmente um dependente químico Que dava muita dor de cabeça Mas a dona Eva Sempre foi uma pessoa De bom coração Que sempre ajudou todo mundo Extremamente querida No bairro onde morava E ajudava Aquela criança Que se tornou um homem Aquela criança Que ela teve tanto carinho Ajudou de certa forma A criar Ela só não esperava Que esse homem Se tornaria um assassino Claudir Lima de Souza De 25 anos Confessou ter estuprado E assassinado o Eva De forma cruel É evidente que ele possui Algum transtorno psicológico Talvez desencadeado Pelo uso de crack Porque era perceptível Na sua aparência Que não havia o mínimo De arrependimento Ou sentimento de culpa Aqui dentro da casa Dona Eva e o Claudir Começam a lutar Ele dá um golpe nela E ela teria desmaiado Ele então Pega algumas cordas E a amarra Primeiro Ele estupra Depois com golpes de faca Mata a vítima Nunca, nunca, nunca Na minha vida Eu achei assim Que eu fosse passar Para uma coisa dessa Um dia eu vou lá Minha mãe está bem No outro eu vou lá Ela está morta A comunidade de São Jerônimo Ficou revoltada com o crime Principalmente porque O assassino Era uma pessoa Protegida por Eva Eva teve uma vida Pautada pela caridade Mas acabou vítima De um crime brutal Cometido justamente Por quem recebeu A ajuda dela Cuida quem tu bota Para dentro de casa Ajuda Mas não precisa Botar para dentro de casa Mais do que isso Deu amor Deu carinho Respeitou Em troca Ele dá a morte Onde a gente vai parar Sim, Percy? Você vê A mulher abrigou Uma cobra A cobra criada Picou E matou Ou seja, não dá nem Para colocar na balança Os valores O valor da vida Dessa mulher Não dá para medir Bondosa, caridosa Boa samaritana Querendo ajudar o próximo Dando tudo melhor para ele Do outro lado Um drogado Sanguessuga Inútil Como você vai pesar Esses dois valores? O valor da vida Dessa mulher Não tem presos E a dele não vale nada E a dele não vale nada